E aí Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachanjeira Ah mas isso não cara, tem que ver das meninas não aguenta Deve tá ouvindo isso aí, todo mundo já no Guaraná Não tô te entendendo Testa feira é dia do solteiro Balada, pulsa, tola Começa curtindo o dia inteiro Resenha, esquenta, já já Testa feira é dia do solteiro Balada, pulsa, tola Começa curtindo o dia inteiro Resenha, esquenta, já já Hoje não, vai voltar pra casa Piscina liberada, encosta com a gata Tem festa lá Hoje não, vai voltar pra casa Piscina liberada, encosta com a gata Tem festa lá Hoje não, vai voltar pra casa Piscina liberada, encosta com a gata Tem festa lá Hoje não, vai voltar pra casa Piscina liberada, encosta com a gata Tem festa lá Testa feira é dia do solteiro Testa feira é dia do solteiro Balada, pulsa, tola Começa curtindo o dia inteiro Resenha, esquenta, já já Testa feira é dia do solteiro Balada, pulsa, tola Começa curtindo o dia inteiro Resenha, esquenta, já já Hoje não, vai voltar pra casa Piscina liberada, encosta com a gata Tem festa lá Hoje não, vai voltar pra casa Piscina liberada, encosta com a gata Tem festa lá Hoje não, vai voltar pra casa Piscina liberada, encosta com a gata Tem festa lá Hoje não, vai voltar pra casa Piscina liberada, encosta com a gata Tem festa lá E aí, Pereira, decona punk Cê é louco, hein, cachanqueira Faz mais isso não, cara Deve tá ouvindo sair tudo Mijando o Guaraná Não tô te entendendo Testa feira é o que vai voltar pra casa Obrigado.